Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Gente, tô aqui pra entregar o furo da reportagem do primeiro alão. Lá é ele, o furo da reportagem. Esse vídeo aqui não vai ter muito corte, não. Vai ser ali na base do improviso, porque todos os lançamentos, basicamente, da Yamaha vazou, tá? Vazou, meu amigo! Não tem culpa. Os inscritos estão de olho no lance e quem cuida do canal da Yamaha deu mole. Essa é a verdade, é ou não é, mas... E eu tô com o mestre aqui, o tio Montanha. Dá um salve aí, mestre. Salve, nobre família! Filha, um grande abraço aí, muita paz e felicidade a todos os irmãos do motociclismo. É isso aí, gente. Então, um abraço aí pro tio Montanha. Tio Montanha que acabou de me mandar o material. Olha só pra você ver a parceria. Ele podia muito bem ter feito o vídeo, mas ele me mandou, porque ele acabou de subir o vídeo, né, mestre? Ele falou assim, ah, acabei de subir o vídeo, não vou subir o vídeo agora. Mas amanhã vai entrar o vídeo do tio Montanha. E, ó, canal do tio Montanha aqui na descrição, beleza? Vou mostrar aqui pra vocês já na íntegra, tá, meus amigos? Ó, vou deixar aqui já no pente pra mostrar pra vocês tudo o que tá acontecendo. E vem comigo! Olha só! Vamos abrir aqui e já começa daquele jeito, tá? Olha só todos os lançamentos que a Yamaha, ela deixou vazar, rapaz. Olha só que mancada da Yamaha, hein, mestre? Olha isso, X-Max 2025 já é pra ser lançado aqui no Brasil, junto com a N-Max 2025 também. Nós já estamos vendo os vídeos aqui pra estrear tudo 9 horas da noite. Cara, pessoa que cuida do canal da Yamaha, deu mole, meu filho. Deu mole, não é, mestre? Isso aí! Eu quero agradecer ao irmãozão Júnior. Foi ele que mandou pro tio Montanha aí. Só que como eu acabei de subir um vídeo, cheguei em casa agora, tô tudo molhado. Eu falei, eu não vou fazer mais esse vídeo, porque quatro vídeos no dia, um vai matar o outro. E fica muito confuso para os inscritos. Aí mandei pro mestre Marlon colocar em primeira mão essas novidades. O furo em primeira mão da reportagem, né, mestre? Então, mais uma vez, brigadão ao mestre Júnior, de coração. Obrigado, meu mestre Júnior, tamo junto. E aqui tá mais, né, a nova Yamaha Nels 2025. A nova Yamaha Factor DX 2025. A nova Yamaha Factor também é uma outra variante aqui, com a mesma frente da FZ15 indiana. Olha só pra vocês terem uma ideia. E ela já tá com iluminação em LED aqui, pelo que dá pra ver, tá, meus amigos? Isso aqui é tudo o que foi vazado lá no canal da Yamaha. Se você entrar no canal da Yamaha agora, você não vê mais nada, não tem vídeo mais lá. E aqui já está a nova Lander 250. Você já tá falando, pô, mas a imagem tá longe. Não dá pra ver direito. Calma, que o mestre lá é fé. Tirou a foto da Lander. Olha aí pra quem falava que ia ser a Crosser. O Bilzera Motovlog, né, já antecipou que sim, aquela frente era da Lander. E olha como ficou a Lander, meus amigos. Essa aqui é a imagem diretamente do canal da Yamaha, tá? Se você for lá agora, não tem nem vídeo mais, tá tudo privado. Só pra vocês terem uma ideia, acabei de consultar aqui. Vamos dar uma olhada aqui no canal da Yamaha. Olha aqui pra você ver, ó. Tem nem vídeo mais aqui, você vê em início. A hora que eu consultei, não tinha mais nada, ó. Você vê em vídeos agora e, ó, voltou, mas não tem mais nada agendado, tá vendo? Acabei de mostrar pra vocês que não tinha mais vídeo nenhum. Tá tudo aqui, não tem nada agendado mais. Foi uma mancada muito grande da pessoa que cuida do Instagram da Yamaha. Você pode ver, ó, Yamaha Motor do Brasil. E também os outros modelos. Olha a FZ25 aqui, meus amigos. Na cor branca, aparentemente, o bloco do Foron não mudou. É aquela conversa que a gente já tinha, né, Messi? E ela ia ter só adequação aí no motor. E tem a nova cor da FZ15. O que você achou, Messi? Ô, Messi, pra falar a verdade, nem consegui analisar as imbavagens. Do tipo que eu recebi aqui, eu falei, gente, eu não vou conseguir fazer vídeo. Então, deixa eu ajudar os irmãos. Já mandei pra você. Logo, logo aí, assim que a gente terminar o vídeo aí, já mando com o Messi Regis e outros irmãos aí que estão na mesma luta diária de transmitir informação aos irmãos motociclistas. Exatamente, cara. E aqui, ó, eles já dão um pouco de spoiler. A FZ15, pelo que eu tô percebendo aqui, ela está com conectividade agora, Messi, acredita? Ela está com conectividade, a FZ15, e ela está com spoiler embaixo do motor. Olha só que coisa interessante, hein? Olha, muito legal, muito legal. Conectividade aí é uma tendência que vai invadir o Brasil, mesmo nas motos de menor cilindrada. E eu vou te falar uma coisa. Eu gostei dessa cor nova aqui da FZ25. Foi uma cor branca, assim. Tá bem legal, cara. Uma cor branca mesclada com preto. E se na FZ15 veio conectividade, com toda certeza na FZ25 também veio, né? Vamos torcer. E na Lander também. Vamos torcer por isso, Pé. Então, ó, não tem nem o que dizer, né? Tá todos aqui os lançamentos, né? Que a gente... Então vamos contar quando foi? 1, 2, 3, 4, 4, vamos voltar aqui. 4 lançamentos, 4, 5, 6, 7, 8 lançamentos. 8, Messi. 8 motos. Vamos contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parou na Lander. 6, 7, 8. 8 lançamentos mesmo da Yamaha FZ. Enfim, né? Eu não sei nem o que eu digo, mas... Não sei nem o que eu falo, mas tá muito bom isso. Cara, é muito anoto aí. Durante a manhã e depois da manhã, a gente vai ter que analisar com mais calma. Ver o que a Yamaha vai apresentar hoje, às 9 da noite. Pra gente poder fazer um trabalho com mais calma daí. Com o que a Yamaha foi revelando aí. Exatamente. No geral, pra todo mundo. Exatamente. Mas, tamo aqui. Esse é o vídeo de vazamento. Muito obrigado, Tim Montanha. Muito obrigado. Qual que é o nome do Messi lá, Tim Montanha? Messi Junho. Junho. Muito obrigado, viu, Messi Junho. Tamo junto. É nóis. E é isso, tá, meus amigos? Furo de reportagem em primeira mão. E é um vídeo muito, muito significativo que a Yamaha demorou pra atualizar, mas quando lançou, né? Foi oito modelos numa socada. Gostei pelo design ali que eu vi. Vamos ver, né? Como vai ser o lançamento oficial das motos, né? Mas, a primeiro modo, eu gostei. Eu achei que eu ia estranhar o design da Landry. Mas, agora ali, assim, o bloco do varal ainda tá meio esquisito, né? O que você achou, mano? Mestre, o que eu te falei? Ah, você nem analisou ainda, né? É, eu abri a porta de casa, vi as imagens. Como eu sabia que eu não ia conseguir produzir nada, eu falei, deixa eu mandar pro Messi Marlon. Deixa eu começar a mandar aí pra todo mundo aí que eu conheço aí, que a gente compartilha, que um ajuda o outro aí. Não, beleza. Então é isso, galera. Tamo junto. Beijo no coração. Lembrando que segura o Corretor Santana na descrição. Fechou? É nóis. E fui. Tchau.